Até para desmistificar algumas coisas, alguns preconceitos que eu tenho e talvez algumas pessoas, você falou do Unicam, a Honda está implementando o Unicam em várias motos, principalmente esse motor 1100, eu vou falar do motor 1100 porque eu não quero falar dos modelos, porque o 1100 agora está embarcado em várias motos. Eu queria que você falasse do Unicam, porque o Unicam, a gente pode comparar o Unicam com o Crossplane ou não? Não, é coisa diferente. O Unicam é, o nome diz, o único, o cam é o camshaft, que a gente fala de cam, que é um comando de válvulas. Isso. Então, quando a gente tem um comando de válvulas só, o que é chamado de SOHC, que seria o nome popular dele, um comando de válvulas, eu preciso de balancinhos, umas gangorrinhas de ambos os lados para abrir minha admissão e meu escape. Então, o meu comando ficaria aqui no meio, fazendo as gangorrinhas para abrir as válvulas. O Unicam, ele já vem como se fosse a parte de admissão da XRE. Então, ele está em cima dos tuchos. Tem tucho, tem pastilho e tem tudo mais. Já para o escapamento, na mesma árvore de comando, saem um balancinhos, um Y, para abrir as válvulas de escape. Então, não é que é um comando central com dois balancinhos. É um comando, sistema tucho na admissão e sistema balancinho no escape. Aí, alivia a peso, é um comando a menos, é um custo a menos, corrente de comando mais curta, é uma economia danada e super eficiente. Então, mas eu acho que eu formulei minha pergunta errada. Quando eu faço a comparação, é porque eu acho que, eu com certeza formulei errado, e você como mecânico e lógico, você respondeu de forma técnica. Mas o que eu quis, não, você respondeu perfeito, mas eu formulei errado a pergunta. Vou reformular. O Unicam para a Honda está para o crossplane da Yamaha? E eu não estou perguntando assim de tecnologias, eu estou falando. O Unicam para a Honda, ele vai trazer a eficiência energética junto com a eficiência de potência e torque, é equilibrada? Como o crossplane faz isso para a Yamaha? Seria isso ou não? Não, não. Então explica para a gente, por favor. O crossplane, você entendeu o que é o Unicam? Entendi. Então eu vou te falar o que é o crossplane. Crossplane, na verdade, todo motor V8 da década de 70 nos Estados Unidos é crossplane, para você ter uma ideia. Então não é uma invenção, não é que a Yamaha inventou, lançou. A vantagem, existe tudo, tudo, Chico, que a gente mexe para ganhar alguma coisa, você vai perder outra. Então qual que é o lance do crossplane? Vamos em motores. A Honda, se você abrir o cabeçote, você vai ver o que a gente chama de motor 360. Parece que os dois pistões estão lá em cima. Só que ela queima esse, para depois queimar esse, porém os dois estão assim. A Kawasaki gosta muito do 180, enquanto um sobe, tu desce. Então esses dois motores, esse motor da Honda, que é o 360, causa esse tipo de vibração no teu motor. O motor Kawasaki, por exemplo, Kawasaki e Yamaha, que gostam muito do 180, eles trabalham um para cima e um para baixo, onde o teu motor, ao invés de vibrar assim, ele vai vibrar de lado, porque os bichinhos estão brincando nesse sentido. O que que é o crossplane? Nem o 360, nem o 180. Eles estão a 90 graus um do outro. Então eles estão a 270 graus de queima. Para você entender mais ainda. É treta, hein? Não, bora, vamos nessa. Eu sou o cara da treta. Tá aqui, ó. Isso aqui é tua biela, tá? Em cima da biela está o nosso pistão. O nosso pistão fica fazendo isso, né? Mas quem move a nossa biela é o virabrequim, que tem movimento circular. Então circular para o recíproco, o responsável é a nossa biela. Se a minha biela tem esse tamanho, quando está em pé, quando o virabrequim puxa ela para baixo, ela diminui o tamanho. Então o primeiro movimento do nosso pistão que está lá em cima, é rápido. Porque a minha biela de repente é puxada para baixo e ela diminui o tamanho. É nítido, né? A biela é desse tamanho, quando ela deita, ela não fica do mesmo tamanho, ela fica menor. Então ela dá uma puxada mais rápida. Então se você prestar atenção em quadro a quadro, o nosso motor vai fazer assim, ó. Rápido, devagar. Rápido, devagar. É gago. Isso aí é o que causa a vibração secundária. Então em câmera lenta, se eu for pegar uma bicicleta, seria pedalar, 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 tudo meio gaguinho, pedalando. Quando você passa a encoragem da biela a 90 graus uma da outra, aí essa vibração é cancelada. Então aí sim o teu motor está rodando liso. Tira a vibração secundária, cancela praticamente 100% da vibração secundária, ou seja, a tua moto acelera mais, freia mais, faz mais curva, faz tudo. Só que ela tem um balanço diferente. Se você olhar, considerado hoje o melhor motor do planeta e mais eficiente é o da MT-07, que é um crossplane de dois cilindros. Exatamente isso que eu te expliquei. A R1, ela tem um problema no terceiro cilindro. As japonesas ficam assim, as antigas, a flat plane, né? Os cilindros da ponta para cima, os cilindros de baixo, os cilindros do meio para baixo. Então seria a mesma coisa que eu aplicava a força central aqui para cima e a lateral aqui para baixo. Então eu estou bem estável, então eu tenho pouca vibração. Por isso que esses motores são bem lisos, que a gente chama. O crossplane da R1, você acaba ficando uma escadinha, os pistões. Ele não fica com essa aparência dois em cima e dois embaixo. Ele fica com os quatro cilindros como se fosse uma escadinha. Isso causa uma força que se eu aplicar, seria isso aqui, ó. Que o crossplane faz nos quatro cilindros. A terceira biela vai embora toda hora. E no 09? Então ganha e tem. O tricilíndrico? O tricilíndrico não é nem lá nem cá. Tanto é que a Yamaha estava com o crossplane, a Triumph estava com o crossplane. A 900, a Enduro, ela é um keyplane. Eles mudaram de novo a encoragem dela. Melhoraram um pouco mais na Triumph 900. Então a 900, qual que está sendo o problema real dela? Ela é tão forte, Chico, que a gente já pegou uma meia dúzia com um disco de embreagem quebrado. A embreagem não está aguentando ela. Então é um motor muito bom, porém ela já entra na categoria motor grande, motor mais pesado, moto tem que ser maior. A MT é aquela brincadeira. Aquele motor, aquela moto é brincadeira. Ô China, é o seguinte, a eficiência energética que esse motor Unicam, que a Honda está aplicando, por que a gente percebe essa eficiência energética maior, tanto de potência, eficiência energética, torque, esse equilíbrio, que os mesmos motores crossplane... Porque a minha pergunta era mais para chegar ao ponto de, por que a Honda consegue com esse motor Unicam a mesma eficiência energética, com esse equilíbrio de potência, torque e eficiência energética, que os motores crossplane conseguem? E a pergunta é mais focada para o motor Unicam. Por que que eles conseguem, eles conseguiram essa eficiência? Na verdade é uma mistura de toda engenharia, né? Geralmente a gente brinca com o comando de válvulas, para brincar com o cilindro e fazer todo o cálculo para ver se tu vira brinquim e ela aguenta. Então é tudo uma sequência matemática que a gente faz, não é? Ah, eu acho que eu vou colocar isso, eu acho que eu vou colocar aquilo. Então a Honda buscou muito torque no cabeçote. O sistema Unicam, você aliviando um comando de válvulas, você alivia toneladas de arrasto que a tua corrente vai ter que virar para mover. Então ele já está só num eixo, todo o esforço da corrente. E depois o sistema de balancinho sumiu no escape. Então aliviou o peso no trem de válvulas, aliviou o peso, aumentou o giro, ganha torque. Na parte de cilindro e pistão é onde eles buscam o cavalo, para ela ter um pouco de fôlego de velocidade final. Então acaba sendo um motor super quadrado. Então eles têm a parte de alívio de peso, admissão e escape muito rápida. Eles fizeram um motor super quadrado onde dá um giro rápido. Então ela tem torque na cabeça e tem cavalo dentro do cilindro. Essa é a engenharia que foi a fórmula do sucesso. Essa é a engenharia que foi a esforzada.